Nós queremos reformular a Sabesp sem perder o controle acionário da empresa. Por que é importante manter o controle acionário da empresa? Para evitar o aumento da conta de água, como aconteceu com a sua conta de energia elétrica, depois da privatização. O meu adversário vai vender a Sabesp, se for eleito governador. E isso vai acarretar danos para a população de baixa renda. O que ele quer fazer, não precisa vender a companhia para fazer. Nós podemos, debaixo do guarda-chuva da Sabesp, fazer uma série de parcerias público-privadas para aumentar a eficiência da Sabesp em cada cidade. Inclusive fazendo parcerias com municípios que não são atendidos pela Sabesp. Nós podemos dar apoio técnico para essas companhias aprimorarem e tornarem mais eficientes o seu serviço. A venda da companhia da Sabesp vai acarretar prejuízo sobre a renda do trabalhador, que hoje não chega até o final do mês. As famílias estão endividadas e uma grande parcela da população paulista hoje está inadimplente com as concessionárias de serviço público, como é o caso da energia elétrica, do gás encanado, ou até da dificuldade de comprar o botijão de gás, que mais do que dobrou de preço durante o governo Bolsonaro. Obrigado. 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 Obrigado.